Em um reino dominado por um rei tirano e opressor, um jovem surge para devolver o poder ao povo. Treinado na arte da espada, Albert molda seu plano para derrotar o rei mais odiado de toda Malcães. Em uma noite tempestuosa, Albert se esconde e entra sorrateiramente na sala do trono. Quando encontra a oportunidade, mata o rei tirano. Com o sangue do rei ainda escorrendo pelo trono vazio, Albert sente uma energia estranha vagando pela sala. Passando o olhar pelo ambiente, ele encontra a fonte daquela energia, uma lanterna. Fascinado por tal objeto, ele a segura e grita para o povo, agora livre do seu antigo rei cruel. Somos todos livres agora e não seremos mais punidos por esse cretino que tanto nos maltratou. Liberdade! No frenesi da celebração, um jovem grita à distância. Albert é o nosso rei! É o nosso rei! E como um estopim, várias pessoas começaram a gritar. Albert é o nosso rei! Albert é o nosso rei! E assim, Albert se torna o soberano de Malcais. Com os vários anos de paz em Malcais, Albert se casa com Miriam, a mais amada do povoado por sua bondade e compaixão. Além de ser uma ótima curandeira, sua voz era conhecida por acalmar o mais bravo dos bárbaros. Desse casamento surgem duas crianças. A jovem princesa Kylia e o valente príncipe Adam. Com a lanterna em sua sala do trono, Albert chega perto para analisar a luz que dela emanava e lê a seguinte inscrição. No metal já abatido pelo tempo, lia-se Cinco de nós existem para poder apenas um dar. Instigado por aquela pequena frase, algo toma conta desse agora tão calmo rei. Um desejo por obter todas as lanternas o mais rápido possível. Ele seleciona então seus mais valentes cavaleiros e os manda em busca destas relíquias há tanto tempo esquecidas. Não demora muito para que as cinco lanternas sejam encontradas e levadas ao rei perturbado e impaciente. A doença mágica toma conta do rei que não sai mais de perto de suas tão preciosas lanternas. Em uma noite, alimentado pela loucura e voltando para a sala do trono, ele encontra o antigo rei e uma de suas servas pessoais sentadas em seu trono. Em um surto de fúria, ele saca sua espada e mata os dois com um só golpe. Coberto de sangue, escuta uma porta se abrindo e vê um homem que há muito tempo o desafiou na espada. Albert, o duelo começa e Albert consegue vencer seu adversário, pincando em seu pescoço uma adaga que deixava escondida na perna. Depois da batalha mais inesperada de sua vida, ele limpa os olhos de sangue e sente pela primeira vez a energia das cinco lanternas que dançavam na sala. Um som agudo toma seus ouvidos e ele vê o que acaba de fazer. No trono está sua rainha Miriam e sua filha, Kylia, ambas abertas com o golpe proferido por sua própria espada. Sem conseguir respirar, Albert cai no chão e se depara com o corpo de seu filho, Adam, com uma adaga fincada em seu pescoço. Sem nem pensar duas vezes, ele chama cinco de seus cavaleiros de mais confiança e diz a eles Subam com essas lanternas do reinado, subam com elas aqui. Cada cavaleiro parte em uma direção, levando os objetos que amaldiçoaram a mais calma era de toda a Malcais. Perdido em sua torre e com o sangue de sua família nas mãos, o rei Albert some, como se tivesse se desfeito no ar. Esse é o conto das lanternas do rei. Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, cause subscribe makes you feel good. Olá! Estranhos. Então galera, vocês acabaram de ver a animação do Chronos Lantern, galera, que é o RPG da Domus. Primeiro eu queria deixar aqui um puta agradecimento ao Pune, galera. O Pune tem um canal no YouTube e foi ele que animou essa porra toda, essa loucuragem que a gente fez. Então chega no canal dele, galera, deixa o follow lá, vira subscribe que o cara merece, que o cara mitou hard, galera. Se você quer saber como que essa história vai se desenrolar, já está acontecendo ao vivo agora no canal do Player2Player. Os links vão estar todos na descrição, galera. Essa semana vai ser no canal do Player2Player e semana que vem vai acontecer no canal do Bunker Nerd. Então já deixa o follow nos dois canais, que essa história vai ser pica e a gente conta com vocês. Espero que vocês gostem do RPG, porque eu acho que isso aí vai virar uma puta febre nos dois canais. Então, cara, é nóis, galera. A gente se vê online. Um grande abraço aí pra vocês e falooou! Uh, uh!